Um bom dia meus irmãos desse Brasil A paz do Senhor para todos meus irmãos desse Brasil Aqui é Manoel Levita do Senhor Mora em Serra do Ramalho Bahia Estou mostrando para vocês aqui meus irmãos desse Brasil Mostrando para vocês aqui a minha casa Aqui é a minha casa Aqui é a TV que eu assisto, é essa Aqui é um somzinho que nós temos Aqui em casa Aqui é um ventiladorzinho Esse ventiladorzinho aqui me ajuda um bocado Viu meus irmãos? Quando a murchoca está atacada a gente liga ele E a murchoca vai embora tudo E aqui é um radinho antigo também que nós temos aqui O meu trecado aqui Esse trecado aqui é que eu faço um louvor Esse louvor que está aí no outubro foi tudo nesse trecado Eu falo para vocês meus irmãos Manoel Levita do Senhor Esse zino que está aí é tudo autoria minha Deus colocou na minha mente Para me produzir esses zino E eu faço tudo com esse trecadinho aqui Eu não canto louvor de outro cantor Não é porque eu não quero cantar Não é porque eu sou melhor Não, eu não canto Porque eu não consigo aprender a cantar um louvor de outro cantor gospel Eu nunca consegui aprender a cantar Aí Deus colocou na minha mente Eu canto mais esses zino que Deus colocou na minha mente Outoria minha mesmo Para me fazer esses zino Porque para me cantar esses zino Esse zino foi eu mesmo que produzi Foi eu mesmo Foi ideia minha mesmo Deus colocou na minha mente E eu fiz esses zino Então eu mostro para vocês aqui Minha casa Viu meus irmãos Isso aqui é um sofá Aqui é outro sofá Né Aqui é minha companheira Que Deus me deu Minha companheira Tá cantando o fogãozinho Pra colocar no fogo Pra encher a barriguinha de noite É, em meio dia Quer dizer Aqui ó Vocês estão ouvindo Vocês veem aí o rosto das pessoas que Servam de Deus Tem um brilho no rosto Né Então vou mostrar para vocês aqui ó A cozinha da casa de Manuel Levita do Senhor Aqui é a cozinha ó Manuel Levita do Senhor Aqui é uma mesa Da casa de Manuel Levita do Senhor Vou mostrar para vocês aqui um fogãozinho Às vezes tem muitas pessoas aí na capital Na cidade que nunca viu desse fogãozinho ó Aqui ó Tá A gente tem uma panelinha no fogo esquentando aqui um Acho que é um feijão que está esquentando Aqui é fogão de calvão ó Tá vendo Aqui em Serra do Ramalho Bahia Na casa de Manuel Levita do Senhor E aqui meus irmãos Eu mostro para vocês novamente A mesa de Manuel Levita do Senhor Aqui ó Aqui é na cozinha Tá vendo E aqui ó meus irmãos Aqui é uma partilheirinha Simplesinha Ó a geladeira da casa de Manuel Levita do Senhor Aqui é uma partilheira também Com os vasilhames né Da casa de Manuel Levita do Senhor E aqui é um fogãozinho Né Fogão a gás Para curtir em gelo Conte Não querer acender o fogão de calvão Que demora mais Colocar o arroz no fogo Coloca aqui nesse fogãozinho De gás De A gás né E aqui ó para vocês verem, a casa de Manoel, a vida do Senhor, aqui é Serra do Ramalho, Bahia, então, meus irmãos, eu fico muito alegre, né, muito alegre com meu Jesus, que o que Deus me deu, né, para mim, que Deus me deu, eu fico muito alegre, e às vezes a gente é umas pessoas que não tem aquelas condições, nós não somos pessoas de condições, a gente somos pessoas, as condições são poucas, então eu falo para vocês, que eu estou seguindo essa carreira que Deus me deu, cantando, né, então, meus irmãos, a gente nesse mundo, a gente recebe muita clica do povo, fala que a gente não vai para frente, mas não é por isso que a gente vai desanimar, né, a gente tem que colocar em prática o que Deus deu para a gente, né, não é porque o povo fala, Manoel, você não sai do aceiro, Manoel, você não sai do aceiro, muita gente já mandou eu desistir, eu falei, não desisto, eu não desisto do meu sonho que Jesus me deu, porque a pessoa que trabalha, força de vontade, Deus primeiramente, e o povo desse Brasil, né, às vezes muitas pessoas faz clica, e muitas pessoas adoram o nome de Jesus, então é por isso que eu falo para vocês, que eu não vou desanimar, eu vou trabalhar, e nunca vou largar a rede, né, que Deus falou assim, não largue sua rede, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, então, a gente nunca pode largar a rede, a gente sempre tem que estar na guerra, na luta, né, que Deus dá recompensa para cada um de nós, então eu falo para vocês, só aí, minhas condições é pouquinha, eu, sempre, um homem simples, Manoel, levita do Senhor, está começando agora a carreira que Deus colocou na minha mente, então eu falo para os meus irmãos brasileiros, se um dia, Deus mudar a minha situação financeira, aqui, é o antes, em nome de Jesus, a gente vai mostrar o antes e o depois, então, se daqui para frente, Deus melhorar a minha situação, que eu tenho certeza que ele vai melhorar, que a gente tem que esperar em ele, é uma coisa que eu deixo certo para todos os irmãos brasileiros, todos os irmãos católicos, irmãos evangélicos, no dia que Deus lhe dar uma situação melhor, a gente nunca pode desfazer de pessoas nenhuma, nunca pode desfazer, porque o que Deus dá para mim, deu para você, ele pode dar para qualquer um, dependendo, nós ter força de vontade, e trabalhar de acordo, o que Deus manda a gente fazer, então, meu objetivo, se um dia, mudar as minhas condições, eu quero, em nome de Jesus, eu quero ajudar aquelas pessoas mais precisadas, por quê? porque a gente está vendo que a gente, que Deus deu para nós, que Deus deu, a gente tem que dividir com aqueles mais precisados, amém? então, é minha, a minha opinião, o meu coração, só pensa em amor, em carinho, com o povo, com os meus irmãos, né? num desfazer dos nossos irmãos, andar unidos, na união de Deus, né? ter a paz de Deus na vida da gente, em nome de Jesus amém, meu irmão, paz de Senhor então, é isso que eu falo para vocês então, eu vou mostrar aqui para vocês a frente da minha casa aqui em Serra do Ramalho, Bahia aqui, ó, frente da casa, ó Manoel Levita, do Senhor aqui, é um cachorrinho que eu crio aqui, ó quer ver? Toquinho? aí, Toquinho, me dê a mão me dê a mão, o povo quer ver, o povo do Brasil o povo do Brasil quer ver, você me dá na mão aí, ó, ele me dá a mão o Toquinho, tá vendo? tem mais, eu vou chamar eles aqui, o nome disso é Toquinho Vinagre? 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 vamos representar aqui para o povo do Brasil quer ver vocês, Vinagre? Vinagre? Javali? tem javali também esse aqui é Toquinho aqui, ó, chegaram, ó Vinagre, Vinagre esse pequeno aqui é Javali, ó Javali é esse aqui, esse branco e esse aqui é Toquinho, ó Toquinho esse aqui pulou aqui em mim, ó Toquinho aí, aí o povo vai gostar